A administração municipal concretizou a obra de iluminação da entrada da cidade, no sentido Paramirim, Caraíbas. Ao todo, foram instaladas 89 luminárias completas, contendo braços, relês e lâmpadas de LED 100 watts. No total, foram investidos R$ 65.593, provenientes de recursos próprios. Já o governo do estado, realizou implantação de 40 postes e cabeamento extra, para diminuir as distâncias entre um poste e outro, tornando assim mais eficiente a obra de iluminação. Essa iluminação estava precisando muito, porque o bairro aqui vivia no escuro, em termos de segurança foi muito bom, tanto por parte comercial, como para os moradores aqui. Aqui ficou ótimo, em termos de segurança. Porque está tudo claro agora, então nós estamos aqui muito agradecidos com essa obra maravilhosa aqui da cidade. Prefeitura de Paramirim, Amada Terra.